E aí, beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter. Como é que você tá? Comigo tudo show de bola, meu velho. Vamos embora pra mais um Papo de Scooter hoje com o João Leão. Ele é do canal Embalados, meu velho. Ele tem um NMAX. Vamos conversar com ele como é que foi a vida dele aí em cima da Scooter. Quais foram os motivos que fizeram ele comprar um Scooter e como é que ele tá aí analisando a NMAX dele. E aí, João? Boa noite, meu velho. Como é que você tá? Boa noite. Fico muito feliz em estar aqui. Já era fã do seu canal e tô muito feliz. Muito bom. E, assim, tu já tivesse quais motos aí antes da Scooter? A minha primeira moto foi em 2007. Eu tive uma YBR verde musgo, né? Aquela que ficava meio escura à noite e tal. Ela tem todo um charme dela. E aí, em 2008, eu acabei tendo que vendê-la. Pressão familiar, né? Mãe nunca quer que a gente tenha de moto. E aí, eu acabei cedendo essa pressão. Meu pai foi a única pessoa que me apoiou. Eu tenho uma conexão muito forte com meu pai por conta disso. Ele já faleceu. Mas, cara, moto acabou entrando na minha vida por conta dele. Então, não há nada que me lembre mais do meu pai do que as motos. Depois disso, 10 anos depois, eu comprei uma MT-03. Andei 4, 5 meses e queria mais motor, né? Eu fui e comprei a GSR da Suzuki, a 750, a motor da mesma, da Isred, né? E aí, eu passei mais alguns meses, viajei pelo Brasil, entrei em confronto com o Sem Terra, na época que estava tendo os bloqueios na pista. E aí, como é que foi isso aí? Então, eu tenho um amigo que comprou uma Triumph lá em João Pessoa. Nós tínhamos que buscar essa moto. Então, ele foi pilotando a moto de um amigo. O amigo foi na Garupa. Eles foram revezando, enquanto cada um de nós íamos em suas motos, né? E aí, o que é que aconteceu? Nós saímos muito cedo, porque já tínhamos medo de acontecerem esses bloqueios. Já passando de Maceió, entrando em Recife, nós encontramos o primeiro bloqueio sério. O pessoal já tinha acabado de colocar os pneus, estava jogando gasolina sobre os pneus. Mas ainda tinha deixado uma portinha, dava pra passar. E aí, a moto que vinha à frente tentou passar por cima, assim que o fogo baixou. E o cara arremessou a gasolina por cima dele. Quando eu vi o cara jogando a gasolina na moto do rapaz, eu pirei. Eu acelerei, tirei a minha moto de giro. O cara, obviamente, se assustou, né? Porque foi de repente. Quando ele olhou pra mim, um amigo meu passou. O cara que estava na Garupa pulou pra tentar conter o rapaz. Quando eu fui passar sobre o mesmo lugar, né? Onde a chama tinha baixado. O cara me empurrou, cara. Eu estava... Imagine você, né? Segurar uma moto de 215 quilos. Alguém lhe empurrando. Um cara grande e pesado. Eu consegui segurar, passei. Um outro amigo nosso levou um golpe de facão ainda. A gente estava de macacão, né? Pegou na proteção dele. Ele só não conseguiu escapar da amuletada. Mas aí, quando eles viram que duas motos já tinham passado. E eles não impediam o resto do pessoal de passar. Eles acabaram deixando o pessoal passar também. Esse foi apenas o primeiro bloqueio, né? Nós enfrentamos mais alguns depois. Mais violentos do que esse. Mais ainda do que esse? Mais. Muito mais violentos. O pessoal, infelizmente... Eu não gosto de falar de política. Até porque eu sei que tem gente que defende um lado. E o outro... Exato. Mas tem coisa assim. Que tem coisa que está errada. Tipo, isso daí está errado, velho. É o direito de vir do cidadão. Se você quer protestar, você tem que achar alguma coisa que vá fazer protesto com a sua causa. E não impedir toda uma população de transitar pelas vias, né? Isso eu acho errado. Foi justamente isso que aconteceu. No segundo bloqueio, a própria população, o pessoal que estava morando lá, eles indicaram uma via muito estreita por trás, via de barro. Você imagina. Uma GS, dois big trails, uma R3 e uma S1000 pra passar por esse barreiro aí. Foi muito louco. Foi uma das melhores aventuras que eu já tive na minha vida. Tive uma multa desse dia pra me lembrar. Os outros bloqueios foram no mesmo esquema. Subindo o morro de barro, contornando. Não tiveram mais confrontos depois disso. E aí, conforme o tempo foi passando, porque foram oito horas e meia, nove horas de viagem, porque a gente conseguiu chegar, todo mundo são. Retiramos a moto da amiga na concessionária. Isso é alegria. Mas aí, quando vocês voltaram, esperaram passar esses bloqueios? Ou ainda tinha esse tipo de bloqueio? Ou não? Já tinha acabado? No primeiro dia, os bloqueios foram bem intensos. No segundo, a polícia conseguiu dissipar. Era notório, assim. Ah, legal. Viajar em moto é sensacional, né, velho? Por isso que eu digo muito. Viaje com a sua escuta porque é muito prazeroso, né, velho? E aí, então, depois tu fosse pras escutas. Então, aí o que aconteceu? Eu inventei de casar. Na verdade, assim, eu conheço a minha noiva já há 15 anos. Nós só nos relacionamos a dois. E eu já sabia que ela era mulher pra mim. Então, ó, já me decidi. Desde que eu comecei a namorar com ela, eu já sabia que a gente ia casar. Só que eu resolvi antecipar um pouco as coisas, porque, infelizmente, a minha profissão, a advocacia, ela é muito insec. E hoje é uma profissão que anda muito em crise, em descrédito. Que me fizeram querer antecipar um pouco as coisas pra gente ter uma segurança, uma tranquilidade maior na frente, né? E aí, eu acabei optando por sacrificar esse sonho temporariamente. Ela, graças a Deus, não tem nenhum problema com moto. Então, em breve, eu vou... Ela só não anda. Mas, assim, ela não fiscaliza. Não é aquela pessoa que cobra ainda, né? Mas, graças a Deus, assim, dá pra aproveitar os dois mundos. Eu tenho a minha noiva e tenho a moto. E ela só fica um pouco preocupada, porque ela presenciou o meu segundo acidente e tomou conhecimento do meu primeiro também. Eu não escondo nada. Falei pra ela, ó, levei uma quedinha boba e tal. Mas eu tava, pelo menos, uns 150 por hora, né? Boba. Não, mas veja, é aquela história. Pra gente que anda de moto e tá com os equipamentos de segurança, pelo menos, assim, pra gente acha boa por causa disso. Mas, já que você tocou aí no assunto, como é que foi esses teus acidentes aí? Conta aí se tu se machucou, como é que foi? Então, o meu primeiro acidente, eu tava numa pista de pilotagem aí de Caruaru, no autódromo da cidade. Havia acabado de comprar os itens de segurança pra fazer o curso de pilotagem. Foi uma oportunidade. Um cara me mandou uma mensagem no grupo, dizendo, ó, pessoal, tô indo pra Caruaru, já reservei o hotel, já tem estradia, já tem tudo certo, vou levar, inclusive, a moto da pessoa que decidiu ir comigo. Eu falei, opa, peraí, larguei. Aproveitei que eu não tinha audiência na época. Você segura as pontas aí que eu vou fazer meu curso de pilotagem, que era outro sonho que eu tinha, né? Tô de bola. E foi assim, né? Casou de ser, né? Veio. E o mais impressionante, cara, era uma pessoa extremamente agradável, tranquila. O cara tinha tudo esquematizado. Eu só precisei entrar com a minha parte pronta. Já no curso de pilotagem, no primeiro dia, eu me considerava piloto, gente. Eu não fui, eu não fui com humildade. E aí, eu fiz a primeira curva, a moto no limite de inclinação, eu, opa, ótimo. Segunda, terceira, quarta, agora a moto, parece que ela te avisa quando a merda vai acontecer. Na sexta, era um cotovelo, a moto já deitada, eu só percebi ela fazendo assim, ela entrando na curva. Faltou pneu, cara. Faltou dianteira, o pneu tava meio quadrado. Ela foi pra frente já. A minha sorte é que eu já tava muito próximo ao chão. Aí só deslizou. Eu tava, inclusive, dando aquela esticadinha de cotovelo pra tentar raspar o cotovelo, né? E aí, acabei raspando o cotovelo, a perna, a cabeça, o corpo todo. É, ela foi deslizando e, graças a Deus, assim, ela não quicou, ela não trancou e alavancou, né? Ela só deslizou, então, só com o meu slider, tirou um bife da tampa do motor, mas não vazou, não furou. E aí, eu substituí isso logo depois do curso, não tive nenhum tipo de problema. E assim, mas ela não se machucou. Não teve, com o exequilamento de segurança, pra você segurar a onda. Rapaz, mesmo sendo cordura, mesmo sendo extremamente fino, porque a minha cordura era aquela mais simples da Alpair Stars. Eu gastei mil e cem na jaqueta, comprei as proteções que não vinham nela por fora, como coluna e peito, e aí, quando eu caí, só ralou o lado esquerdo. Raladinhos leves, a segunda pele também segurou a onda. Galera, é importante você ter segunda pele também. Especialmente para oxigenar, né? Porque a segunda pele ajuda a gente no controle térmico, né? E ela acabou me protegendo também do arranhão. Não tive quase nada, cara. Só duas correntinhas aqui na mão e mais nada. Nem um tipo de torção, nada. E o que eu posso dizer a vocês, pessoal, que usam equipamento de segurança, que é muito complicado cair, é muito complicado. A minha segunda, a minha segunda queda foi uma agravante, foi porque eu já estava em disposto naquele dia, estava com uma constipaçãozinha e naquele dia resolveu liberar, sabe quando o corpo te abandona, que você tem aquela dor de barriga e que você começa a suar frio? E eu estava correndo muito no dia porque eu queria filmar as partes que eu corri, eu não tive problema. Quando eu decidi parar de correr, a coisa começou a ficar feia. Cheguei numa parte da pista que eu não me rememorava que era tão fechada a curva assim. Eu não queria deitar, não queria usar o que eu aprendi no curso de pilotagem porque eu achei que eu não estava abusando tanto. E quando eu dei eu já estava em cima do eixo da curva, do ponto de curvatura e não tinha como completar o trajeto. E aí eu olhei para um morrinho de areia que tinha no canto e joguei a moto lá e acabei voando o barranco abaixo. Com sorte também, aí eu já tinha trocado, já estava com o macacão todo em curva novamente com todas as proteções. A única coisa que me aconteceu foi uma pedra que estava embaixo do barranco que acertou o meu tornozelo. E aí eu fiquei uma semana mancando, mas graças a Deus meu macacão ficou sem nenhum tipo de arranhão. A moto, dessa vez, por incrível que pareça, eu mandei checar alinhamento das bengalas, alinhamento do quadro, ver se teve qualquer tipo de torção, alguma coisa. Nada, cara. Banquinho de areia travou, o banquinho se dissolveu e ela bateu numa pedra assim que caiu. Nessa de bater numa pedra quando caiu, aí foi a parte que doeu no bolso, porque acertou no eletroventilador dela, no ventilador cuida do arrefecimento. Não era possível fazer a troca da hélice. Tinha que trocar a peça toda, 3.500. É pesado. Tem moto de alta cilindrada, esse é o problema do custo, né? E essa moto, ela teve um pouco de azar, porque assim, no primeiro dia de emplacada, o meu penhado derrubou com o carro. Meu amigo, então essa moto já veio. Ela vem querendo tentar, viu? Ela não vai querendo ficar em pé, não. Então assim, por mais que tudo isso tivesse acontecido, a minha preocupação era o seguinte, eu não vou armengar, não vou deixar a moto de qualquer jeito para o próximo dono assumir a bronca. Eu vou fazer tudo como manda o figurino. Infelizmente, aqui na minha cidade, são muito escassas as oficinas que dá para confiar. Na época, eu conhecia poucas também e eu preferi, como a cidade é muito pequena, apesar de ter quase um milhão de habitantes que passam por aqui, eu acabei não querendo divulgar muito isso. Levei na concessionária, na autorizada, mandei trocar tudo que precisasse, mandei inspecionar com cuidado tudo que precisasse, olhar quadro, olhar tudo. Eles colocaram, promoviram ali, não me penou nada. A moto ficou normal, eu troquei, coloquei tudo original, já para não ter dor de cabeça, porque o meu plano era ficar com ela mais três anos. E aí, eu acabei decidindo noivar depois disso, minha noiva ficou meio preocupada com o acidente. E aí, vamos focar agora no que interessa. Fiz algumas viagens com ela ainda e aí, eventualmente, eu acabei focando os olhos na NMAX e vendo a oportunidade de economizar dinheiro. É aí que entra a NMAX, não lembro de pegar. É até bom, porque veja, só numa brincadeirinha desses acidentes, tu já pagasse praticamente o do NMAX, né? Cara, somando tudo que eu gastei com equipamento de segurança, com moto, com tudo, se eu fosse levar em conta os gastos de financiamento e tudo, eu teria tirado uma XR1000. Eu gastei quase 70 mil reais, assim, em um ano, comprando o MT-03, comprando isso, essas coisas. Mas assim, o que me levou a entrar nas motos de cabeça desse jeito, gastando tanto dinheiro assim, é justamente as frustrações que eu tinha no trabalho. Eu estava muito irritado, não estava vivendo, eu estava indo de casa para o trabalho, para a casa da mulher e isso não estava sendo suficiente para mim. Aí eu queria explorar esse mundo logo antes de tomar uma decisão de virar um pai de família e eu tenho que viver, né? Eu aproveitei isso. Bom, você já aproveitou e agora já está também com outro direcionamento aí, né? É, cara, então, como eu falei, meu pai e eu, a gente tinha essa conexão forte com o moto. A minha primeira moto ia ser uma bis, por incrível que pareça, uma Cube, né? Ele foi contemplado, minha mãe era contra, tal. Na época, eu ganhava por volta de 250 reais, eu falei, ó, você não vai me dar a bis? Tudo bem, tranquilo, é a opção de vocês. Agora eu vou comprar a moto com o dinheiro que eu ganho. A parcela é 250, eu ganho 300, pode deixar, eu pago, eu faço uma broca. E aí eu já era universitário, é, cheguei lá, comprei a moto, eu cheguei, na verdade, aqui em casa eu falei, ó, mãe, eu tô saindo daqui pra comprar uma moto que freou a tambor, ou seja, não vai frear, e uma moto com motor pequeno que não vai ser respeitada. Se você quiser me ajudar, só, eu só quero o seu nome, só quero que você seja minha laranja. Ela disse, não, tudo bem. Aí foi comigo, eu entrei pra comprar uma moto de 3, 500, 4 mil reais, saí com a de 7, 200, isso é muito legal. Lógico que eu fui pagando com o tempo, mas assim, só o fato da minha mãe ter se rendido e visto que eu queria muito aquilo e ter respeitado isso, foi muito bom. E é o que eu digo, velho, o cara tendo uma prudência, tranquilo, agora sim, claro, exagerando, pode acontecer o acidente, mas voltando a sempre aquela história, ande com equipamento de proteção, porque o que vai acontecer, praticamente não tem problema nenhum, vejo que ele caiu de duas quedas grandes, ele tava até com moto de alta cilindrada, com equipamento de proteção não aconteceu absolutamente nada. Então, ande galera, mesmo estando na scooter, não é porque é uma moto pequena que você acha que não tem que ter todos os equipamentos não, a moto pequena você pode levar a queda do mesmo jeito, então o equipamento é importantíssimo. Isso é verdade, tem um primo que, ele passou no meu escritório, um dia desse, e me perguntou por que que eu andava de luva dentro da cidade, eu falei, porque se eu cair em baixa velocidade, a primeira coisa que vai ao chão é a mão. Aí ele falou, é verdade, eu não teria quebrado o meu dedo no retrovisor de um carro se eu estivesse usando luva, pois é. É porque tem muita gente que acha assim, ah, é uma moto pequena, então você não precisa, não velho, a queda é do mesmo jeito, então. As piores quedas que eu já vi na minha vida, as piores, foram todas em motos de baixa cilindrada. Por incrível que pareça, as que tem moto, a maioria das pessoas que tem moto de alta cilindrada, gastem equipamento, porque sabe, qualquer coisa pode ser fatal, né? Exato, exato. Então, a grande preocupação da gente é em ficar vivo. Eu odeio o preconceito em relação à cilindrada, porque eu acho que a cilindrada da moto ou a sua renda não vão fazer de você uma pessoa melhor ou pior. Não, de jeito nenhum. O que eu achava interessante é o seguinte, numa moto pequena, você na saída de uma curva, se você acelerar com todo o seu punho, ela poderá distracionar, você pode cair. Se o pico estiver ruim, né? Se a aceleração for muito brusca. Numa moto grande, você tem essa certeza. Se você acelerar demais, ela pode estacionar até na reta e você cair. Sim. A GSR, ela não tinha controle de tração, então poderia cair a qualquer momento, né? Por bobeira. Você já está bem mais consciente, né? Você já tem muito mais prudência, né? É como eu costumo dizer para o pessoal, minhas quedas, a primeira foi dentro do autódromo, eu eliminei o limite de velocidade, né? É. Eu eliminei quando o professor disse, pode acelerar, vá à vontade, é que o ambiente é controlado. Eu coloquei até o limite, tanto é que mesmo caindo, eu não tive nenhuma sequela grave. Na BR, cara, foi um misto de coisas, né? Eu estava correndo um pouco naquele dia, estava um pouco preocupado com a embreagem da moto, que estava folgando também. Muita coisa na cabeça, distração. Sim, a distração, até com a filmagem, que eu gosto de dizer, galera. Se você quiser andar filmando, cara, esqueça a filmagem primeiro na segurança, e o que depois, o que ficou legal da filmagem, você edita, joga aí no seu vídeo. Mas, assim, esqueça o foco na filmagem, o seu foco é na estralha e vai filmando, vai filmando e depois você edita, né? Porque você tem muito mais segurança aí para não acontecer um acidente. Por incrível que pareça, no momento da queda, eu não estava filmando. Era o tipo de coisa, assim, que a bateria da minha câmera já havia acabado, não fazia sentido eu disparar muito à frente, porque senão o pessoal ia demorar muito para me alcançar. Andava rápido, dava aquele tiro, parava. Enquanto eu fazia isso, não acontecia nada. Mas uma grande preocupação, Rafael, você me lembrou agora, eu ando num grupo aqui que tem muita R3, muita MT-03, eu ando num outro grupo que tem Big Trail. Todos esses grupos, cada um tem um perfil diferente, né? Cada pessoa de um jeito. Uma coisa que me preocupa muito é a galera que gosta de moto-velocidade, que se inspira nos pilotos. E aqui, infelizmente, nós não temos autódromo, né? O autódromo mais próximo é o de Caruaru. então não é todo mundo que tem tempo, oportunidade para poder se deslocar até lá e o pessoal acaba exagerando um pouquinho, sabe? Não faz o curso de pilotagem. Gente, curso de pilotagem não isenta você de cair, tá? Não pense que você vai sair do seu primeiro curso de pilotagem como o Valentino Rossi. Tem um cara que fez mais de 22 cursos aqui que infelizmente teve uma morte trágica. Teve um professor de moto-velocidade recebendo notícia hoje que também faleceu vindo de Brasília. Então, assim, não é só a sua experiência, né? Não é só a máquina que você está pilotando. O seu senso de prudência é extremamente importante. A pista não é um ambiente controlado. A própria apostila do curso de pilotagem ela mostra isso. Ele ensina a parte da técnica, mas ele já diz, ó, pode ter um cocô de cavalo no meio da curva. Há dejetos de animais, animais mortos, animais atravessando. Ou até um próprio animal que passa na pista ou um carro que vem até na contramão, vejam, se às vezes está certo. Mas de repente vem um carro na contramão e você não vai ter como desviar. Você não tem essa noção. Então, assim, cara, lugar de correr é na pista. Na estrada a gente tem que andar no limite. E no limite da pista, aquele limite está lá na estrada porque ele tem um sentido. Pouca gente olha para isso e diz, ah, está aqui uma placa de 60 quilômetros e eu não vou respeitar. Não, aquela placa está ali por um sentido. Então, foi estudado para estar ali. Então, galera, vamos respeitar até para poder, né, a gente ter muito mais tempo aí em cima das nossas motos. Não tem nenhum acidente, claro. Eu não vou dizer assim, seria hipocrisia da minha parte dizer que em alguns trechos a gente não pode dar aquela esticadinha. Porque realmente, né, tem aqueles lugares que você tem a ampla visão sobre o que traz a frente aos seus lados. Você tem como, né? Lógico. Mesmo assim, cara, especialmente aqui no Nordeste, quem é do Sul, Sudeste, interior de São Paulo talvez sofra com isso, mas a gente tem muitas pastagens à beira da pista e às vezes o pessoal mais humilde leva o gado para comer. Isso, aquele capim que fica na borda da pista e aí às vezes eles perdem o controle e eu já... Tem vídeo meu que tem um monte de cabra no meio da pista, né? Tem um vídeo aqui que o Anderson até estava viajando de PCX, ele filmou a viagem e saiu aqui no canal. O que acontece? Ele viu um carvalho, ele voltou para mostrar que o carvalho estava exatamente no meio da pista. Só que ele vinha devagar, conseguiu desviar, aí ele voltou para filmar e mostrar a galera, ó, galera, tem que ter cuidado que é o que estava no meio da pista. O carvalho estava exatamente no meio da pista e você sai da curva, não vê o carvalho, meu amigo, o acidente é na hora. Inclusive, parabéns aí pelo vídeo, Anderson. Rapaz, eu fiquei apaixonado pela viagem. Foi legal, né? Para você ter uma ideia, eu assisto muito YouTube. O YouTube, no meu tempo livre, fora as leituras, né? Que a gente tem que ler muito com o nosso trabalho e tal. No meu tempo livre mesmo, às vezes até com a minha noiva, eu abraço ela aqui e fico assistindo o motovlog. Então, assim, aquele vídeo foi contagiante para mim. o jeito que ele passou. foi muito legal. E a edição também foi muito bem feita. Então, assim, o outro canal que eu tinha visto, assim, era aquele moto Atacama, né? Que o pessoal foi daqui para a Alasca de moto. Então, eu comparei as duas porque eu achei sensacional. Parabéns. Sim, aí vamos lá. Aí tu agora começou a andar de scooter e qual foi, assim, a motivação principal para tu entrar nas scooters, fora a economia, se a gente já falou aí do teu casamento, mas, assim, tu podia até pegar uma moto de baixa cilindrada, mas não, tu escolheu um scooter. Por quê? Então, aí o que acontece? Eu tenho escritório de advocacia e eu preciso, às vezes, transportar documentos. A mochila pode molhar com a chuva. A distância do solo em alguns lugares é um inconveniente porque se eu pegasse uma big trail, uma trail, uma trail média, por exemplo, eu poderia não conseguir colocar os pés no chão com tanta confiança. Minimax é quase uma esportiva para mim, eu consigo apoiar o pé todo no chão, onde eu estou, tudo seguro, entendeu? E a questão da economia de combustível, do CVT, que também foi decisiva para mim. Eu odiava ficar com a GSR no meio do tráfego aqui, no meio do trânsito, e tinha que ficar trocando marcha para passar entre um carro e outro, duzentos e poucos quilos para um lado, para o outro. A escuta era extremamente leve, direção muito leve. A posição de pilotagem da Minimax também foi decisiva. Na época, ninguém tinha me mostrado a PCX, eu sempre achei a PCX muito bonita, mas eu achava que a posição de pilotagem dela era mais parecida com a SH, apesar de ter aquela... Um espaço para frente do pé ali. Eu não sabia que dava para colocar o pezinho um pouco mais para frente como tem. Eu achei que só a Minimax tinha isso, então eu acabei, eu já tinha a PZ-3, aí eu acabei indo para a Minimax, porque dá para colocar o pé todo para cima também. É o que eu digo, a gente tem várias opções aí no mercado, e quanto mais opções a gente tiver, melhor. Tem uma galera que vai gostar de Minimax, tem uma galera que vai gostar da PCX, o que eu não gosto daqui, assim, que a galera acha, ah, você tem um canal, você tem uma PCX, fala mais de PCX, eu falo de PCX porque é a moto que eu tenho. Se amanhã eu vim até um Minimax, eu vou falar de Minimax, se amanhã eu vim posso ter uma outra scooter, uma Kinko aí, então, velho, galera, não tem esse negócio de a galera arrondeiro e amarreiro, não, galera, você tem que, assim, gostar do produto que você tem e adequar da sua necessidade, porque de repente a Minimax às vezes foi só por questão de escolha até de visual mesmo, então a gente não tem que estar aqui discutindo qual é melhor, pior não, é melhor pra você, né? Eu acho que isso é muito, muito bom quando não tem muito essa briga aí de ah, a minha marca é melhor, a tua marca é melhor, galera, produto aí dá pra todo mundo escolher. Eu até gosto dessa brincadeira porque parece rivalidade de time, agora a gente tem que saber dosar, porque tem gente que leva muito a sério esse tipo de coisa. E não existe, na realidade, no final das contas a marca não está ligando pra nada de que você está aí nessa guerra, não. A minha, outra coisa que me levou a pegar a Enimax foram os vídeos que eu assisti, né? Já havia assistido um vídeo seu também, um pouco mais antigo de um rapaz que viajou bastante de Enimax. Sim, do Lima, o Lima, ele fez de São Paulo pra cá, na realidade eu acho que a Enimax dele é a Enimax mais rodada do Brasil, porque ele pegou logo no comecinho que lançou a Enimax, rodou, depois ele já veio de São Paulo, ele foi até, passou, foi até o Ceará, voltou pra Recife e voltou lá, então a Enimax dele rodou direitinho também. Eu assisti esse vídeo todo, do início ao fim. Dá um salve aí pra Lima também, parabéns pela viagem, churibola. E aí depois, cara, eu comecei a assistir os vídeos, eu já conhecia o Ata GSR, já conheci o Ivan, que também assistiu seu vídeo lá com o Ivan. Foi o primeiro Papo de Escuta também, um abraço aí pro Ivan, velho, porque o primeiro Papo de Escuta já foi com ele aí, e aí depois decolou aí essas entrevistas que é muito legal, toda semana eu conhecendo uma figura nova aí, isso é muito massa, velho. Cara, o Ivan, pra mim, era um dos melhores, é, né, um dos melhores canais de moto do Brasil por conta desse, dessa forma dele de mostrar o conteúdo dele, né, não é aquele pessoal que fica só mandando no grau, ele é muito consciente, assim, e a forma como ele passa também é muito boa. E aí seguindo, eu conheci outros canais menores, né, conheci o Net House 13, conheci o Piero, um abraço pra ele também, o Piero, que deve estar assistindo agora, Piero, um abraço. Piero, aquele salve, olha, ele aqui tá mandando salve, viu? Quero salve no seu vídeo aí também agora, viu? Os dois canais, os dois canais aqui, agora você tá devendo salve. Cara, e assim, o Net House foi o primeiro que eu vi com aquela farol de milha, né, neblina, e aí, pô, achei isso fantástico, já comprei o meu também pra fazer a instalação, eu tinha plantado a GSR assim que eu comprei, eu plotei ela toda de plástico transparente, os pretos eu plotei com carbono, e custou por volta dos 500 reais, mais ou menos. E aí, eu achei legal porque você conserva a moto e eu queria ver muito isso na NMAX e o Net tinha acabado de fazer isso, o Fábio tinha acabado de fazer isso, já me poupou uma grana, eu tô segurando aí, eu acho que vou fazer igual a Piel aí, pintar a moto mesmo, mas assim, fantástico, cara, fantástico. Eu fui conhecendo os outros canais, o Daniel, enfim, não tive oportunidade ainda de citar você e o Márcio da Branquinha ainda nos vídeos, porque agora eu vou começar a nova série, só para o pessoal entender o contexto, eu a vida toda gostei de comprar coisa, eu era um importador ácido, eu sempre comprei, então eu sou apaixonado por drone, tecnologia, celular, tudo que vocês puderem imaginar. Meu canal era disso, eu recebia as compras, eu queria que as pessoas tivessem noção do que é que eu estava recebendo, para ver se valia ou não a pena comprar um canal estritamente de ambos, e aí, quando eu comprei MT-03, então agora eu tenho a oportunidade de mostrar para as pessoas outra paixão minha, e aí o canal bombou, de 600 ele foi a 1.200, em pouco tempo, comecei a conhecer gente da minha cidade, comecei a sair com o pessoal, e a história toda foi se desenrolando, então deve ter muita gente, pessoal, sigam aqui o canal do Rafael, é excelente, conteúdo de qualidade, cara, eu sei que o que mais me deixou feliz em entrar no mundo das scooters foi a humildade de vocês, porque infelizmente quando você tem uma moto de alta cilindrada, você acaba entrando num nicho mais específico do mercado, infelizmente algumas pessoas acham que motor é motivo para discriminar, renda é motivo para discriminar, então assim, graças a Deus eu penso muita gente humilde aí que tem moto de alta cilindrada, pessoas que vieram do nada, ou mesmo pessoas que já vieram bem abaixadas ali na vida, mas que sabem reconhecer o que é a humanidade, isso para mim é o mais importante, então assim, eu comprei a MT-03, comecei a fazer vídeo dela, andei na, aí comprei a GSR, andei na Triumph, na Explorer, na 1200, fiquei apaixonado e decidi que eu queria uma Big Trail, então hoje eu estou querendo seguir os passos do Fernando Moto, tem uma Hayabusa e uma Big, porque são as motos assim que para mim hoje não são as mais adequadas para o mercado, a scooter para a cidade, a Big Trail para um passeio mais off-road, a Hayabusa para aquilo tudo, em breve, quem sabe, eu chego lá. E aí tu começasse a fazer os vídeos sobre a tua rotina com a NMAX. Então, aí o que aconteceu? Quando eu comprei a MT-03, o foco do meu canal sempre foi produto, eu nunca falava sobre a minha vida pessoal, sobre o que eu queria fazer, nada, eu só queria falar disso aqui, produto. Pessoal, eu acho que a MT-03 é isso, isso e isso, eu acho que a GSR é isso, isso e isso, e mantive isso hoje com a NMAX. Quem for para o meu canal não vai me ver falando sobre a minha vida pessoal. Eu criei um outro motovlog, mas assim, eu nem divulgo ele, porque eu falo mais abertamente, eu conto piada, emito nula, eu brinco, eu me solto. Então, assim, nesse canal eu quero mostrar apenas os produtos. Pessoal, eu tenho essa perspectiva aqui, eu não tomei muito hate recentemente, porque teve uma polêmica aí das motos da R3, MT-03 com Roda 30. Eu expliquei o aspecto processual da coisa, porque tem muita gente que acha que é só entrar na justiça que resolve, a gente sabe que não é assim, eu trabalho com isso. Então, eu procuro esclarecer, trazer informação, porque eu acho que apesar de ter muito canal de entretenimento no YouTube, um pouquinho de informação não vai fazer mal. Com a NMAX, que foi o divisor de águas em relação a isso, eu percebi que algumas motos de alta cilindrada não dão visualização no YouTube, né? A NMAX foi fantástica, porque assim que eu comprei, eu comecei a assistir os vídeos desses caras aí, Piero, Net House, enfim, vocês, e eu percebi que ela tem uma facilidade de customização muito grande, cara. A PCX, nossa, muda banco, muda farol, muda, e não é tão caro assim, entendeu? É caro porque a gente mora no Brasil. Sim, mas é acessível na realidade. O céu é o limite para a sua criatividade. E aí eu comecei a fazer os vídeos sobre a NMAX e eu, poxa vida, eu quero falar agora sobre customização, eu criei uma série, NMAX como você nunca viu. Sim, eu vi. Já existia vídeos aí de um rapaz que gosta de empinar a moto, Salvador Amaral, enfim, só que o nicho de mercado, o nicho de motos que ele apresenta são outros. E a NMAX ninguém vai tirar no grau, ninguém vai fazer besteira, então, casou. E eu estou muito satisfeito, cara, porque assim, não é o número de visualizações, né? É você trazer para as pessoas uma coisa que elas nunca viram. A NMAX com aquele cabeção de predador com múltiplos. As PCX que eu separei agora para fazer o próximo vídeo também. Então, assim, é apaixonante, cara. Você vai conhecer, é como se fosse um álbum de figurinha para mim. E é como eu gosto de falar, a galera dos canais interagem, gente. A galera acha que a galera não se fala, não. Não, todo mundo se fala, é todo mundo amigo, tá todo mundo aqui exatamente junto para poder trazer informação e trazer uma informação de qualidade. Porque no YouTube a gente sabe, tem muito canal legal e tem muito canal também aí que traz um conteúdo muito legal. Mas a galera da escuta, pelo que eu posso observar, traz um conteúdo muito legal. Você não vê ninguém fazendo besteira exatamente no trânsito, ninguém quer ganhar visualização por visualização. A gente está aqui exatamente para descontrair e trazer uma informação de qualidade aí para a galera e que é o que eu vejo. Todos os comentários nos canais sempre são elogiando e aí a galera assim, muito boa mesmo, muito legal. Quanto mais gente tiver, melhor. Sempre existe aquela pessoa que vai lhe dar o primeiro dislike. Ah, esse pessoal eu não uso como termômetro porque dá trabalho fazer esse tipo de coisa. Teve um vídeo que eu fiz aqui que foi o da... de uma outra scooter, né, que eu inclusive aconselho você, se puder, faça o teste. Eu tenho interesse para dar sua opinião. É a linda e simples da Suzuki. Apesar de muito simples, é uma moto que eu gostei muito. porque ela equivale ao preço dela e ela entrega exatamente o que ela se propõe. Então é uma moto interessante para se testar. E assim, existe uma dificuldade, existe um trabalho, um tempo que você acaba sacrificando, mas o retorno que você tem é muito positivo e é muito bom. Financeiro, porque assim, canais do porte do nosso infelizmente não geram renda, não dá para viver fazendo vídeo de YouTube ainda. Também não tenho muito dessa pretensão, assim, mas só a ideia de poder conhecer gente com o mesmo interesse que eu. Saber que nós não estamos sozinhos aí nesse mundo é muito interessante. Eu acho que os canais que vão crescer mais agora no Brasil são justamente esses canais de escuta, porque as vendas têm crescido, as pessoas têm se conscientizado. Esse X virou uma febre, Nmax virou uma febre, tem tudo para continuar crescendo. Não, na realidade, você vê as notícias sempre assim, as escutas estouram 70% de venda a mais. Cara, o mercado de escuta só tem ainda que crescer. E outra coisa, uma coisa que eu vou dizer a você também, é que os canais, trocando, fazendo essa entoração, criam essa amizade. Então assim, todo mundo é parceiro. Então é muito legal quando você, por exemplo, alguém vai viajar e tipo, você viu que o André Oara, ele veio do Rio Grande do Sul para Pernambuco, ele parou na casa do Anderson, ele parou na casa do Márcio da Branquinha. Então a galera dando um apoio. Então você vê que a galera se interage e cria uma rede aí de amizade muito legal. Então assim, a amizade é até muito mais importante do que as escutas. Na realidade, essa amizade se formou por causa da escuta e que está aí para a gente só aumentar. E assim a gente segue ampliando essas amizades aí no mundo das escutas, né velho? Eu assim, acho sensacional isso e eu fico muito feliz justamente com aqueles dois quesitos que eu falei, a humanidade e o companheirismo. Eu não vejo o pessoal das escutas se ofendendo de graça, eu não vejo ninguém querendo tirar racha com ninguém. É lógico que assim, num ambiente controlado, num espaço fechado, dá para brincar tranquilo. É uma brincadeira saudável, leve, não vai machucar ninguém. E sem dúvida, cara, algumas das figuras da internet mais legais que eu pude conhecer estão nesse nicho e eu estou muito satisfeito com isso. Massa, velho, massa. Depois eu quero marcar aí uma live com todo mundo dos canais aí e a gente vai marcar aqui um papo de escuta geral aqui. Vamos ver se é... Vamos ver se a gente vai conseguir conversar, né? Vamos arrecar marcar, vai marcar, vai ficar legal aí. Pô, João, velho, valeu mesmo, muito obrigado por ter participado, por ter aceitado aqui o Papo de Escuta. Teu canal é show de bola, vou deixar na descrição aqui o canal do João para você acompanhar. E, cara, vale muito a pena porque a informação sempre é de qualidade, velho. Muito obrigado mesmo por ter participado aqui do Papo de Escuta e você vai ter outra oportunidade aqui também para a gente poder estar compartilhando, velho. Eu agradeço de verdade você ter vindo aqui para o papo. Rapaz, eu agradeço. pessoal, sintam-se livres para visitar o embalado youtube.com barra embalado. Eu faço questão que os meus inscritos, eu vou mandar esse vídeo para todos eles, vou fazer referência sobre esse vídeo também. Se inscrevam aqui no canal do Papo de Escuta. O canal é um papo de escuta, mas ele não se limita a isso, né? São duas rodas, um coração e eu acredito que todos nós cresçamos muito com as informações que nós podemos absorver aqui. Seja você piloto de Big Trail, seja você piloto de esportiva ou até mesmo de escuta. Massa, velho. Massa, velho. Obrigado, João. E, galera, você sabe que toda quinta-feira tem um papo de escuta novo. Isso você já sabe. Se não está inscrito aqui no canal, se inscreve aí no canal que a gente tem outros vídeos de escuta durante a semana, beleza? Então, um abraço e até a próxima semana. Valeu! Tchau!